Queria chamar ao palco outra vez a Ana Free. A Ana Free agora vai cantar em inglês, sem complexos, e porque sabe que realmente a marca dos portugueses no mundo é uma marca cada vez mais, uma marca de talento, sem fronteiras, e podemos estar onde estivermos, somos portugueses, continuamos a ser portugueses, seja qual for a linha que nós falarmos e seja aquilo que fizermos, aquilo que nós temos que fazer é ajudar a construir Portugal dentro e fora das fronteiras. Ana Free. Muitos parabéns aos vencedores. Muito obrigada à Acredita Portugal por o convite para apoiar o nosso país, ajudar. E agora eu vou animar. Muito obrigada. Pronto. Esta música chama-se Girlfriend, é o novo single. Once in your life You'll have a moment You'll have a secret To find Baby, tonight I'm gonna love you I'm gonna keep yours close To mine I wanna be your girlfriend Girlfriend Girl I wanna be your girlfriend Girlfriend Girl I wanna be your girlfriend I wanna be your Cause I'm restless for your love tonight Baby, tonight Baby, don't let me go Don't let me go And I'm restless for your touch tonight And I'm restless for your touch tonight I lose control Make me your girl Girl Yeah Wanna be your girlfriend Girlfriend Wanna be your girlfriend Girlfriend Make you my boyfriend Boyfriend Make you mine Every time I feel you near me I wanna kiss you Up and down She's just nice Yeah Tell me it's alright Cause I wanna dance with somebody Take me away off the ground Yeah I wanna be your girlfriend Girl I wanna be your girlfriend Girl Girl I wanna be your girlfriend I wanna be your Girl 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 I'm restless for your touch tonight I lose control Make me your girl Wanna be your good girlfriend Good, good girl Wanna be your good girlfriend Good, good girl Make you my boyfriend Boy, make you mine Make you mine I wanna be your Wanna be your, yeah I wanna be your I wanna be your Oh, 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 oh Oh, 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 baby Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.